E o caverno duro. É o caverno duro. Aqui ó. Esse é o caverno duro forte, tem essa alegria aqui e esse é o caverno duro. Sim, singa a song, singa a song from Beatles. Amém. Sim, se você consiga. É o caverno duro. É a beatozinha, é a beatozinha. 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 Ah, ok. Deixa eu ver se você. Muito obrigado! Você não gosta disso? Você não gosta de chorar! Mas que lugar, meu amor! E aí Música 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 Música